Deixa eu te contar que saiu o laudo da perícia sobre a morte da mulher que caiu do ônibus lá no noroeste do Paraná. Vocês lembram dessa história? A Letícia Freitas então chega com mais informações e nos conta o que esse laudo de fato indicou, Letícia. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. O laudo da perícia indica falha mecânica e também ação humana. Esse laudo então foi divulgado recentemente, lembrando que a perícia foi realizada no ônibus que foi utilizado no dia que aconteceu esse acidente. Assim que aconteceu o acidente, ele foi retirado das ruas pela empresa responsável, que é a Transporte Coletivo Cidade Canção, a TCCC. Então a empresa retirou esse ônibus das ruas até pra ser realizada essa perícia. E aí foi constatado então que teria sido sim uma falha mecânica, mas com ação humana. Só pra relembrar o caso, Ana, imagens de câmeras de segurança instaladas dentro do próprio veículo, conseguem registraram, na verdade, como tudo aconteceu. Essa mãe acabou encostando em uma das portas ali, onde geralmente as pessoas com deficiência, os cadeirantes, têm acesso. Foi então que a porta se abriu, ela acabou caindo no meio da avenida e acabou acontecendo então esse acidente, essa fatalidade, onde ela acabou falecendo. O marido e o filho dessa mulher também estavam ali no ônibus quando tudo isso aconteceu. Inclusive a mãe estava ali fazendo o leite da criança pra dar de mamar pro filho quando aconteceu esse acidente, quando ela encostou na porta e acabou caindo. Então a vítima nesse caso é Karen Cristina dos Santos Silva, que na época ela tinha 26 anos. E agora a gente continua acompanhando o caso, Ana, porque essa família tem direito à indenização, né? A indenização moral. É claro que esse marido não vai ter a esposa de volta, esse filho não vai ter a mãe de volta, mas a gente continua acompanhando pra saber se a justiça vai ser feita. É com você no estúdio. Te espera, né? Vamos seguir de olho sim nesse caso também. Obrigada, Letícia, pelas informações por enquanto.